Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ô GR, o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara DJ GR, me bota, não para que eu tô gostando Ela vem na cavalgada, eu cavalga nele catupando Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Eu cavalga nele catupando com força na minha chota Eu cavalga nele catupando com força na minha chota Bota, bota, soca, soca Soca e me bota, 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 soca, soca Soca e me bota, GR vai me socando com força na minha chota GR vai me botando com força na minha chota Ela vem na cavalgada, eu cavalga nele catupando Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada, eu cavalga nele catupando Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba O GR o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara DJ GR me bota, não para que eu tô gostando Ela vem na cavalgada, eu cavalga nele catupando Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Eu cavalga nele catupando com força na minha chota Eu cavalga nele catupando com força na minha chota Bota, bota, soca, soca, soca e me bota Bota, bota, soca, soca, soca e me bota GR vai me socando com força na minha chota GR vai me botando com força na minha chota Ela vem na cavalgada, eu cavalga nele catupando Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Vem na cavalgada, eu cavalga nele catupando Ela vem na cavalgada por cima da minha vara